Opa, tudo bem? Hoje é sexta-feira, hoje é Follow Friday. Porque o nome Follow Friday vem de uma tag antiga do Twitter. Naquela época que o Twitter não tinha um bilhão de usuários, a gente tinha um costume, lá no comecinho do Twitter, o pessoal às sextas-feiras publicava a hashtag FF, de Follow Friday, seguido de os nomes de usuários que a gente achava interessante. Eu conheci muita gente interessante assim. O pessoal na sexta-feira recomendável, eu clicava lá nos nomes de usuários, olhava, pô, que pessoa legal, olha o que ela escreve, começava a seguir e tal. Bom, não vou recomendar contas de Twitter aqui, porque provavelmente o seu Twitter já tem usuário suficiente, a gente não está mais no começo do Twitter, mas eu vou aproveitar as Follow Fridays para indicar coisas que eu acho que você devia ler, que você devia acompanhar, que você devia seguir. E para começar essa série não podia ser outro site. Eu queria recomendar aqui, vai que tem alguém me assistindo aí, que não conhece ainda, o Tables. Tables.com.br. Esse site aqui, tá? Bom, eu vi esse site nascer. O Diego, criador do site, foi meu sócio aqui na Vise, trabalhou comigo na Atip, com minha empresa anterior, e eu vi o site nascendo e acompanhei a história toda, uma história incrível, a história do Diego com esse site aqui, é um negócio assim, alcançou um monte de gente, ajudou um monte de gente com um trabalho que muitas vezes ele fez sozinho durante um tempão. É super, super legal, tá? E para você ter uma ideia aí, eu abri o site aqui agora e olha só, tem um artigo super interessante aqui do Matheus Lima, Entendendo Programação Funcional em JavaScript, bem, bem legal. Tem esse outro aqui do Marcelo Galvão, Algoritmos de Ordenação e o Seu JavaScript. O Breno Panzolini está ensinando aqui como fazer um Hello World em ELM, então se você tem interesse em ELM, está aí uma apresentação do ELM. O Diego está falando de mercado aqui, eu li esse artigo, achei super interessante também, a comoditização do desenvolvimento web, é aquele tipo de coisa que ele falou só o que era óbvio, mas às vezes o que é óbvio é o que a gente precisa ouvir, né? Você olha e fala, é mesmo, ele tem razão, é óbvio, mas nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto desse jeito, bem, bem legal mesmo. Aí aqui tem as listas, todos de artigos, se você for lá nas categorias, você vai ver que tem assunto pra caramba, tem um monte de temas aqui, tá? É bem, bem legal, tem muita coisa interessante aqui pra você ler, estudar, pesquisar, tá? E além disso, o Tableless tem um fórum, deixa eu mostrar o fórum aqui, você clica aqui no fórum, o endereço é forum.tabless.com.br, tá? E você viu que eu estou logado aqui, né? Eu acompanho o fórum do Tableless, tá? De vez em quando eu estou aqui respondendo alguma dúvida, o fórum não é muito aqui, não é aquele fórum, tem um monte de mensagens todo dia, mas é um pessoal muito legal, muito solícito, conteúdo bem interessante, vale a pena acompanhar. Então é isso aí, falou o Friday de hoje, tableless.com.br Valeu!